Fala galera, hoje eu estou aqui em Cascavel, no show Rural Copavel. Estou aqui no stand da Monsanto, que tem um stand especial da FieldView aqui instalado. Muito legal para todo mundo visitar e conhecer a plataforma. Hoje eu vou andar aqui pela feira e vou mostrar para vocês por que eu gosto de vir nessas feiras, conhecer o que tem de novo, de tecnologia, em cultivares de milho, de soja, e principalmente o que tem de conectividade na plataforma FieldView. O mais legal de visitar essas feiras é poder saber tudo o que está tendo de lançamento. E eu, que sou apaixonado por tecnologia, gosto muito de visitar os stands de máquinas e perguntar o que tem de novo. Eu estou indo visitar todos os stands para conhecer quais são os maquinários que estão com compatibilidade com a FieldView. Até porque está crescendo muito o número de marcas parceiras. O objetivo é que, independente da cor da sua máquina, qualquer uma delas vai poder ser compatível com a ferramenta, contanto que ela tem a tecnologia de GPS e de monitoramento de plantio. Ou, no caso de pulverização, se a marca for parceira, a FieldView vai poder ser compatível. O mais bacana de vir numa feira e visitar os stands é que você pode aprender tudo sobre os produtos. E aqui na FieldView não é diferente. Você vem aqui, vai conhecer o pessoal, eles vão apresentar para vocês os produtos, como a FieldView funciona, conectividade, por que a plataforma pode ser muito útil na gestão da sua propriedade. Agora eu vim aqui visitar o stand da Precision Planting para entender como que essa empresa está sendo parceira da Climate para fazer com que os equipamentos sejam compatíveis com a plataforma e o produtor possa ter, então, um equipamento que funcione na plataforma FieldView. Eu vou conversar com o Douglas e aí ele vai me explicar um pouco do porquê a Precision Planting sempre foi compatível com a plataforma FieldView e como eles são parceiros das outras marcas para possibilitar que todas as plantadeiras, então, funcionem na plataforma. Usando o FieldView, que é compatível com o 20-20, a gente já conseguiu detectar várias coisas, por exemplo, era um barro que estava jogando numa linha e estava dando alguma coisa e o operador não tinha visto. Várias coisas que a gente consegue identificar com o FieldView conectado no 20-20, principalmente na hora do manejo, de eu entender realmente como que está sendo o meu plantio na hora que o plantio está acontecendo e não esperar nascer para ver o que que houve. Ou por algum momento, mesmo que ele mostre na cabine, às vezes o operador está preocupado com outras coisas, naquele momento ele não viu, mas fica registrado e com o FieldView eu consigo ver de uma maneira melhor, de uma maneira perfeita. Então é isso aí, galera. Hoje foi um dia muito legal aqui em Cascavel, no Show Rural Copavel. E andando por aqui eu pude perceber que a tecnologia está espalhada por tudo, é na lavoura, é na produção de suínos, de aves, também na produção de leite. A agricultura digital está tomando conta, é um caminho sem volta. O que eu pude perceber é que tanto na lavoura quanto na produção animal, a juventude está indo atrás de tecnologia. E com certeza a agricultura digital, a associação familiar e o jovem no campo estão 100% conectados. E com certeza a agricultura digital está estimada. usamentos apareytas vendidas para os livros principais. que as multiplier for mais em gegangen e com certeza a admire a quem é a gente melhor para Beimり, местões de Priest moins alimentares bem prophetic e governo.